Vilaron, quanta gente deve ter falado assim, o Corinthians vai lá hoje e vai golear o Patriotas e tal. Nada disso, né Vilar? Eu tô nessa turma, eu achei que fosse ter uma vitória mais tranquila. Boa noite a todos, Roger, Thiago, Ricardo. Roger, você citou aí emoção em todos os jogos? De fato, mas eu achava que aqui em Itaquera a gente não fosse ter tanta emoção assim. O primeiro tempo foi xoxo, mas vou te falar que no segundo tempo, mesmo o Corinthians já com 1x0 o gol do Balbuena de cabeça, mais uma vez o Balbuena fazendo um gol em cobrança de escanteio, ele tem se mostrado aí uma alternativa muito interessante pra quando o Corinthians, nesses momentos que o Corinthians tem dificuldade de chegar, né, foi assim lá na Colômbia, foi assim contra o Fluminense no fim de semana. E o Corinthians, que eu imaginava fosse passar tranquilo, no segundo tempo, olha, entrou um tal de mosqueira na equipe do Patriotas que deu uma agitada ali, o Corinthians em dado momento chegou a sofrer um sufoco, vale lembrar que o 1x1 levaria pra pênalti, o Corinthians não tinha uma diferença tão confortável assim, e lá no finalzinho, de fato, a entrada do Pedrinho dá uma dinâmica, uma velocidade diferente pro ataque corintiano. O Jô também, Fábio Carilli, percebeu que o ataque tava com dificuldade, as principais mudanças em relação à equipe titular foram ali do meio pra frente, o Corinthians teve muita dificuldade em trocar passes, em criar naquele setor, pela falta de ritmo, de entrosamento, até um pouquinho da questão física de atletas que não jogam o tempo todo. E no finalzinho ali, o Pedrinho conseguiu, numa boa jogada, ter a tranquilidade só pra tocar por cima do goleiro ali, fazer o 2x0, o que deixa um placar mais confortável pro Corinthians, mais um rendimento, mesmo considerando todas essas mudanças que a gente citou, achei que o rendimento do Corinthians ficou abaixo do que ele se imaginava. A gente tá vendo aí a segunda partida seguida do Giovani Augusto como titular, como é que você vê as chances dele nessa equipe, na continuação, inclusive no Campeonato Brasileiro? Ah, Thiago, é um processo, acho que um pouquinho demorado, né? O Marquinhos Gabriel passou por isso, o Carilli conseguiu recuperá-lo, não necessariamente ele virou um titular, mas virou uma boa opção. Eu acho que o Giovani tá começando esse processo, acho que ele fez um jogo razoável no fim de semana contra o Fluminense, hoje não conseguiu repetir o mesmo desempenho, foi até substituído, mas vale destacar muitas mudanças na equipe, então o entrosamento não é o mesmo, o ritmo de jogo também não é o mesmo, hoje o Giovani não fez um bom jogo, mas é um processo. Acho que o grupo, o treinador, a comissão técnica, escolheram o Giovani pra investir, tentar fazer essa recuperação, eu acho que vale o investimento, é um jogador que tecnicamente é interessante, não é nenhum craque de bola, mas certamente pode render mais pro Corinthians do que tem rendido. Vamos ouvir o que disse o Pedrinho logo depois do jogo. Tá aí o garoto Pedrinho. Legal. Começou a temporada como destaque, o melhor jogador da Copa de São Paulo, e a gente percebe o cuidado, o zelo com o qual a comissão técnica do Corinthians trata o Pedrinho. Coloca aos pouquinhos, entrou naquela partida contra o Botafogo, fez a jogada que resultou no gol do Corinthians, um jogo bem complicado, depois fica fora, preserva. Hoje era uma oportunidade interessante, diante de um adversário tecnicamente bem inferior ao Corinthians, que tentava arriscar alguma coisa ali na frente, tinha espaços. O Corinthians acho que trabalha bem essa entrada do Pedrinho, fisicamente precisa ganhar um pouquinho mais de massa, a gente vê que nas divididas ele tem um pouquinho de dificuldade, mas tecnicamente, como mostrou no lance do gol, é um jogador acima da média. E aí